Música O programa Conexão Empresarial começa, mais uma vez, sempre com novidade Aqui pela DOC TV, canal 18, canal 20 Hoje nós vamos trilhar pelo caminho dos números Pelo caminho da cifra, do real, do dólar Vamos entender um pouco mais desse mercado financeiro E desses indicadores macroeconômicos Tanto afetam a vida dos empresários, ainda que eles não queiram Para isso, convidamos o professor Alder Machado Campos Coordenador do Fússios Contábeis, foi meu professor Professor de administração financeira Empresário, para estar conosco Seja bem-vindo à Conexão Empresarial, Alder Para mim é uma satisfação estar aqui presente no seu programa, Fulir Te agradeço Alder, está aí, Copom, que o Comitê de Política Monetária Brasileira Reuniu nesses últimos dias E reajustou a taxa Selic para 12,5% ao ano Eu gostaria que você falasse para o nosso telespectador O que é isso? O que isso vai afetar a sua vida? Como tem se comportado essa taxa Selic nos últimos anos? Bem, primeiramente o pessoal tem que saber o que é a taxa Selic Cada letrinha dessa significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia Essa taxa foi criada para dar mais transparência e segurança Em negociações contidos à dívida no Brasil E é ela que serve de parâmetro para os juros da economia brasileira Então, a cada 45 dias O Comitê de Política Monetária Nacional se reúne Para pensar o aumento ou a baixa da taxa Selic Infelizmente, ela está agora em alta, a taxa Selic Então, na última reunião, ela foi para 12,5% E isso na vida do brasileiro, do empresário Só vem a prejudicar-nos Por quê? Assim que a taxa sobe No outro dia, automaticamente Financiamento, cheque especial, cartão de crédito Todos Toda a taxa que serve de parâmetro, que é a taxa Selic O que acontece? Tudo dispara Então, os juros subindo O empresário, o que acontece? Como é que chega até a nossa taxa Selic? Um aumento da taxa Selic provoca um pessimismo no mercado Por quê? Os juros ficam inacessíveis Os juros ficam inacessíveis Haverá menos consumo, menos investimento E menos contratação por parte do empresário E por que o Banco Central adota essa medida sabendo de todos esses efeitos? Agora veja, são duas as medidas Uma, ela combate a inflação através da taxa Selic e do compulsório O compulsório o que é? É retirar o dinheiro de circulação Para isso, ela estipula um percentual, por exemplo, 53% De cada R$100,00, depois de estar da vista no banco Vai para o Banco Central Sem remuneração A maior parte desse capital Você tem um gráfico a respeito do compulsório, tem erro? Tem um sim É só olhar agora o gráfico aqui presente O compulsório de 53% O que acontece? A cada R$100,00, R$53,00 vai para o Banco Central Fica lá retido E a diferença fica, R$47,00, fica com o banco Aonde parte desse capital De cada R$47,00, R$2,00 tem que ir para o microcrédito Que acaba não indo O banco prefere não emprestar para o empresário esses R$2,00 a cada R$100,00 Por quê? Com medo de não receber E na diplência, microcrédito Então ele é penalizado Esses R$2,00 vai também para o Banco Central Sem qualquer remuneração Sem remuneração E 25% vai para o crédito agrícola R$25,00 dos R$47,00 Sobrou então quanto para as demais carteiras? R$20,00, que corresponde a 20% E dá esse lucro astronômico para o banco Você vê aí, R$10,00 bilhões um lucro Do Banco Bradesco, do Itaú Isso ele contando com 20% do capital à vista Você imagina se o banco não fizesse o compulsório Enxugando, tirando de circulação esse capital E o compulsório justamente é para fazer essa diminuição de liquidez Ou seja, diminuir a quantidade de dinheiro em circulação Diminuir o poder de compra Para conter a inflação Para conter a inflação Agora você também tem um gráfico Que você tinha falado conosco Sobre a evolução da taxa Selic Que é aquela que A taxa de referência do mercado Enquanto que o governo paga pelos seus títulos Como é que ela tem se comportado? Eu vou apresentar aqui também O gráfico Da evolução da taxa Selic O governo brasileiro já chegou a remunerar Os investidores estrangeiros 47% ao ano Hoje remunera 12,5% E é altíssimo E esse 47% foi na entrada do Lula, não foi? Não No final do Fernando Henrique Fernando Henrique Cardoso Isso, Fernando Henrique Cardoso Em 97, 47% Que o governo remunerava esses investidores Hoje é 12,5% O que isso implica? Olha que absurdo O governo paga Por exemplo, vem um banco Bradesco e Itaú Capta lá fora 1 bilhão de dólares Esse 1 bilhão é convertido em real O dólar a 1,55 1,5 bilhão 1,5 bilhão O Banco Central paga a esse banco Ele recebe esse dinheiro O banco vai Ele capta 1 bilhão a 4% ao ano Num banco americano desse E chega aqui e repassa Ao cheque especial A 10% ao mês No cartão de crédito A 14, 15% ao mês E a Selic influencia diretamente nisso Porque a taxa de referência Você falou bem Se em 97 Eu lembro que foi Aquela crise que teve Depois no final Também no início Da entrada do Lula Tinha que ter Temor de descontinuidade Houve um pagamento alto Se Naquela época A gente tinha 47 A pessoa olha E fala Nós estamos 12,5 Hoje nós estamos melhor Em relação ao mundo A nossa taxa é altíssima Não é? É a segunda maior do mundo Só perde para a da Venezuela Pois é Nós estamos bem Nós e o Hugo Chaves Estamos bem O Hugo Chaves Não paga Nacionaliza as pessoas E nós pagamos taxa Agora O que acontece no Brasil Os bancos São os maiores credores Eles preferem Comprar títulos na dívida Porque são bem remunerados E o risco praticamente zero Do que repassar Para a população E aí Sobra menos dinheiro Sobra menos dinheiro Dinheiro Muito mais caro E a grande pergunta agora Aldo Essa taxa Ela A sua avaliação Ela tende a se manter Porque Na verdade Ela está sendo usada Só para conter a inflação Não é isso? O empresário hoje Ele pode ter expectativa Que essa taxa Esse ano Ela vai continuar mantendo ali Olha Esse ano Esse ano Eu costumo falar Que é o ano do arrocho O que acontece O governo Lula Gastou em demasia A Dilma assumiu agora Onde a taxa Selic No início do governo dela Estava a 10,75 A primeira medida Que ela fez Foi o que? Elevar a taxa Selic Meio ponto percentual E também retirar do orçamento 250 milhões Por que? Nós não temos esse capital Então Para quem vê o Brasil Lógico Nós estamos crescendo Estamos Mas agora Isso aí tem um custo financeiro enorme Porque cada meio ponto percentual Que se sobe na taxa Selic Isso aí implica em bilhões de dólares Por que? Esse meio ponto Vai incidir sobre uma dívida De 1 trilhão e 700 bilhões de dólares Que nós falamos Tinha pago Mas nós vamos saber Um pouquinho mais dessa história No próximo bloco